Seca Kama Forças russas na defensiva, mas continuam atacando fortalezas ucranianas em Dombás. As forças russas ainda estão na defensiva em quase todas as linhas de frente ucranianas, mas continuam atacando fortalezas ucranianas na região de Dombás. Os combates intensos continuam na área de Ogledar, onde grupos de assalto russos estão tentando desalojar unidades ucranianas de Paveloka, para assumir o controle do cinturão estrategicamente importante. Após dias de luta, a batalha pela aldeia se transformou em confrontos posicionais. Ao norte, os combates continuam em Novomikailoka, onde as tropas russas tentam avançar e cortar a estrada de abastecimento entre Ogledar e Mariinka. No último dia, nenhuma tentativa russa de invadir posições ucranianas foi relatada. Os russos começaram a cavar e fortalecer a linha de defesa na parte leste da aldeia. Os russos também entraram em ofensiva na margem leste do reservatório de água de Kakóvika. As tropas russas lançaram operações de assalto em direção à vila de Cherbaqui, para cortar uma parte importante da estrada. Nas linhas de frente da República Popular de Nguansk, batalhas ferozes perto de Belogorovka, continuam por vários dias. Os caças russos supostamente romperam as defesas ucranianas e lançaram a operação de limpeza na cidade. Se as forças russas forem bem-sucedidas, elas causarão problemas significativos para as unidades ucranianas na margem direita do rio Donetsk. Os militares russos reivindicaram recentemente o controle do território do aeroporto de Donetsk. Todas as instalações do aeroporto foram tomadas pelas forças da República Popular de Donetsk, mas os russos finalmente repeliram as unidades ucranianas das pistas nos arredores ocidentais. A luta continua ao norte do Anel Viário de Donetsk, perto das aldeias de Opitni, e Vodianui. Ao sul de Bakhmut, os combatentes russos partiram para a ofensiva em direção a Andrévica, para assumir o controle da ferrovia. Ao norte, eles atacaram o Yakovlevica, e cortaram suprimentos militares de unidades ucranianas ao longo da estrada do norte. A situação continua tensa na região de Kersom. Os militares russos continuam fortalecendo a defesa e minerando a área, esperando uma possível ofensiva ucraniana em grande escala. O ritmo do avanço russo nas linhas de frente do Dombás é muito lento. As operações ofensivas em curso ainda são de importância tática. Por sua vez, os militares ucranianos também não tomaram medidas decisivas para mudar de alguma forma a situação nas linhas de frente em outras regiões. As operações das linhas de frente do Dombás é muito importante.